O feminicídio foi registrado neste local na rua Tocantins, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. O estabelecimento comercial pertencia ao casal que estava em processo de separação e no momento do crime teria discutido novamente. Desta vez, o autor, que foi preso em flagrante, identificado como Osni Siqueira, 51 anos, atirou três vezes acertando a região do pescoço e peito da vítima, Débora Vaz, que tinha 30 anos. O crime foi na frente dos pais da vítima. Logo depois do feminicídio, a delegacia especializada aqui em Pato Branco, a delegacia da mulher, já foi a campo para iniciar as investigações. O trabalho agora segue para entender tudo o que aconteceu e que teria motivado o crime. Segundo a delegada Keila Mafionete, que preside as investigações, a arma utilizada foi uma pistola GC2 que foi apreendida e o autor foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual quando tentava fugir. Com ele, foram apreendidas armas e R$ 25 mil em espécie. Na casa do autor, foram localizadas mais munições, um rifle calibre .22, além de 398 maços de cigarros contrabandeados, além de munições argentinas. As investigações iniciaram já na data de ontem, a partir da prisão em flagrante do réu, pela Polícia Militar em via pública. Então, foi um trabalho de extrema importância já a captura do réu já após o cometimento do crime, juntamente com todos os objetos que foram com ele apreendidos. E o inquérito agora tramita pela delegacia da mulher aqui de Pato Branco, que tem atribuição para a investigação desse crime em específico. A delegada lamentou mais um feminicídio, oitavo na área de jurisdição da delegacia da mulher em Pato Branco, contribuindo para manter o Paraná como o terceiro estado com maior índice de violência contra a mulher do Brasil. Infelizmente, é um número que nós não gostaríamos de contar nesse momento, mas a Polícia Civil está aqui para colher elementos e levar por ação da materialidade das circunstâncias do crime. Posteriormente, apresentar ao Ministério Público para que o autor desse feminicídio seja punido.